Oi, oi, oi pra todos do meu canal! O assunto de hoje é, por que pensamos como pensamos? Será que os meus pensamentos tem a ver com os acontecimentos da minha vida? E se eu mudar os meus pensamentos, muda também a minha vida? Foi sobre isso que eu conversei numa entrevista ao canal Software Mental, cujo link tá aqui ó, na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha, que é a minha indicação de canal pra vocês se inscreverem também. Assuntos importantes, dicas interessantes pro nosso dia a dia, sobre ó, como que mudamos o nosso mindset. Essa entrevista foi no formato de podcast, então não tem a imagem da entrevista, só tem o áudio. E nessa entrevista eu contei histórias, eu contei dos passos que a campanha Saia com Saia já deu até aqui, que é a primeira campanha e única, né? Campanha de saúde íntima feminina. Eu falei muito também da minha vida, dos meus propósitos com o meu trabalho, com essa campanha principalmente, também aqui com o YouTube. Enfim, eu abri meu coração ali e eu vou gostar muito de fazer companhia pra vocês naquele momento que vocês estão dirigindo pro trabalho, ou voltando pra casa, ou naquele momento assim que você tá fazendo uma faxina na casa, arrumando um guarda-roupa, ou lavando aquela loucinha, me ouvem! Coloca eu ali de fundinho pra vocês escutarem um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho que tem me dado uma realização muito grande e é um trabalho que eu quero fazer pras mulheres enquanto eu existir. Muito obrigada, tá? Por acompanhar e fiquem agora com a entrevista. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais pra que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! nosso tema hoje vai ser muito interessante, tá relacionado à saúde feminina, a mudança de mentalidade em relação à saúde feminina. Nós temos aqui uma convidada super especial que eu já já vou apresentar ela pra vocês. Antes eu só queria lembrar que a gente tem aqui no canal o apoio e o patrocínio da Atena Mídia, que nos coloca aqui no auditório, no estúdio deles. Tem todo um aparato tecnológico fora de série pra gente poder fazer o nosso canal aqui toda segunda-feira. A gente então tá aqui pra conversar com a doutora Laura Lúcia. Bem-vinda, doutora! Oi Ana Paula, obrigada! É um prazer pra mim estar aqui. Joia! Muito bem-vinda, muito bacana a gente poder conversar sobre esse tema que você difunde e vem crescendo muito, né? Essa questão do cuidado feminino. Mas antes eu queria, assim, porque o pessoal, a nossa audiência, ela tá acostumada com múltiplos temas. É a primeira vez que a gente vai trazer esse tema mais ligado especificamente à saúde, né? Então, acho bacana de você se apresentar, do pessoal conhecer você, conhecer um pouquinho da sua trajetória, inclusive conhecer um pouquinho o que aconteceu contigo, né? A sua motivação pessoal, a sua transformação pessoal, que te levou a essa ideia das campanhas, dos projetos e da promoção da saúde feminina. Tá bem, Ana, olha só. Eu sou Laura Lúcia Martins Teixeira, eu sou médica formada em 1997. Então, já são lá uns 23 anos de formada, acho que eu faço esse ano, né? Muito bom. E a gente já mexe, eu me especializei em ginecologia e obstetrícia, foi paixão, assim, logo do comecinho, né? Já assisti o primeiro parto, no primeiro ano da faculdade, não teve jeito. Então, sempre, né? Aqueles seis anos, sempre mais voltado para a ginecologia e obstetrícia, que foi realmente uma paixão que me pegou mesmo. Dei uma titupiada, quis ser pediatra uma época, e aí voltei para a minha paixão da obstetrícia e ginecologia. Então, desde o quarto ano da faculdade, a gente já cuida de mulheres, né? Então, vamos dizer aí que já são 25 anos cuidando de mulheres. E chegou um momento, né? Eu acho, assim, que vocês falam, né? Sobre a mudança de mentalidade, eu acho que existem alguns motivos para a gente mudar de mentalidade. E no meu caso, foi a indignação. Olha que interessante. Eu fiquei muito incomodada, eu até que demorei, Ana, né? Para criar a campanha que criei, porque eu ficava muito indignada no consultório com mulheres sofrendo por problemas evitáveis, problemas ginecológicos e totalmente evitáveis, causados por maus hábitos, né? E aí, eu me tornei uma pessoa muito repetitiva no consultório, né? Orientando as mesmas coisas, as consultas foram ficando repetitivas. E lá em 2014, muito indignada, e eu lembro até que foi agosto de 14, e se você for ver, agosto, estamos saindo, estamos no inverno ainda, né? Então, desde abril, as mulheres se abafando naquelas roupas quentes. Então, você imagina como é agosto num consultório ginecológico, né? São muitas queixas. Ah, que interessante. Íntimas, exatamente. E aí, eu passei, eu lembro que nesse dia que eu criei a campanha, eu passei o dia inteiro repetindo as mesmas orientações. Nenhuma mulher sabia do que eu falava. Ah, doutora, eu não sabia que tinha que fazer assim, que tinha que cuidar dessa maneira. E nessa época, eu gosto muito de escrever. Eu já escrevi artigos em medicina, né? Artigos para o público leigo, para mulheres, sobre a saúde da mulher. E aí, eu falei, eu vou começar a escrever. Vou colocar assim, tipo, uma cartilha. Ótimo. Vou falar item por item o que as mulheres precisam fazer para se cuidar. Então, não surgiu como campanha. Surgiu como textos. E aí, ela foi tomando uma proporção tão legal, porque uma foi falando para outra e para outra. Aí, virou campanha, virou palestra, virou Instagram e virou YouTube. Muito bom. Aproveita e fala e divulga o pessoal, o canal, o nome e tudo. Então, resumidamente, foi assim que tudo começou. Vou fazer agora, em novembro, cinco anos com esse trabalho bem, bem assim, que é a minha grande paixão, Ana. É o meu, assim, a minha pupila, sabe? Muito bom. Aquele filhinho que você gestou, que você vai lá e cuida com todo carinho. Olha só, o canal se chama Saúde da Mulher, com doutora Laura Lúcia. E ele veio, né? Eu tenho, eu gosto mais de escrever e tal. Eu nem sabia que eu sabia gravar vídeos, né? A gente, é aquilo. É. Vai fazendo. Vai fazendo, exatamente. A mudança minha, a campanha começou por uma mudança minha, né? Eu achava que eu não sabia falar, eu achava que eu só sabia escrever, eu achava que eu só sabia consultar ali dentro do consultório. E não, né? Acabou que eu me descobri como comunicadora também e que eu tenho essa linguagem acessível à mulher, né? Então, eu falo que no meu canal eu costumo descomplicar os assuntos de medicina e transformar esses assuntos em assunto de mulher. Sabe? Aquela mulher que a gente vai e conversa e que a gente pode confiar, né, Ana? Porque a internet tá cheia de informações. Mas qual que eu posso confiar, né? Qual a fonte que eu posso confiar, não é mesmo? É verdade. Uma questão que a gente sempre procura trazer aqui no processo, né, da mudança de mentalidade é que muitas vezes é um pouco do que você falou da questão do hábito, né? Isso. Que não é que são coisas difíceis e complicadas de se conhecer e de se acessar, mas é que a gente se habitua a fazer as coisas de um certo jeito, né? E aí no que se habitua pra começar a fazer de um jeito novo é onde a coisa vai complicar de início, né? Ana, dá um medo. Não dá um medo? Eu vou me expor, eu vou... Será que eu dou conta? E outra, a gente tem uma imagem da gente, quando a gente se olha naquele novo papel, eu me projeto, né? Naquela mudança que eu quero ter, eu me projeto. Ai, não gostei. Mas eu nem vivi, eu nem fui lá ainda, né? Então, realmente são muitas forças contrárias à nossa mudança de mentalidade. Ah, tá bom assim mesmo. Vou ficar assim mesmo, gente. Tá, tá bom. É. E no que diz respeito à saúde íntima, né? Muitas vezes tem até a vergonha, né? Às vezes de falar, de ter dúvida e de dizer exatamente o que tá sentindo. Exatamente. A parte do assunto que eu falo, eu digo que era uma lacuna não preenchida ainda. Ou era preenchida por pessoas sem autoridade, pessoas que falavam sem ser médicas, né? O que eu quero dizer, sem ser ginecologistas. Então, esse assunto de intimidade tava precisando, tinha sexólogas, tinha outras pessoas. Mas não tinha ainda, quando eu comecei, uma ginecologista pra falar sobre assuntos ginecológicos, né? E eu não falo só de sexo. Inclusive, nem é esse a minha intuição, o meu intuito, quer dizer. Eu quero falar sobre intimidade, daí sim, consequentemente, o sexo vai ficar legal. É uma consequência. O básico tem que ser cumprido, tem que ser aprendido, pra que a vida conjugal, a vida dela mesma, o empoderamento feminino, eu adoro isso. A minha campanha tem tudo a ver com o empoderamento feminino, porque ele parte de autoconhecimento. Primeiro, eu sensibilizo as mulheres, porque eu mostro onde tá a dor que elas têm, né? Os problemas que elas têm, recorrentes, limitantes da vida dela, pra depois conscientizá-las. Então, eu acho que daí eu consigo, assim, um sucesso muito grande, de uma por uma no consultório, e agora é um grande sucesso no YouTube, Ana, né? Então, recebo... Nossa, a campanha já tá colecionando depoimentos de mulheres que, só por praticar as quatro atitudes que eu ensino com a campanha, já melhoraram muito a saúde íntima, né? Ah, dá uma dica pra gente, Tô, aqui. Claro que dou, claro que dou. E até, né, a gente procura espalhar quanto mais possível essas informações, e aqui, né, o canal é um multiplicador dessas informações. A gente tem audiência, inclusive, fora do Brasil, aqui na região nossa toda, no Brasil como um todo, e mais ou menos 30% da nossa audiência tá nos Estados Unidos também. Uau, show! Bem bacana. Hello, people! Então, as quatro atitudes super básicas, fundamentais pra manutenção da saúde íntima feminina são, a primeira, a gente precisa entender que os genitais são úmidos, contaminados, ricos em bactérias, fungos, né, restos de urina, secreções, a oleosidade, pelos. Então, a vulva é uma região, a região íntima toda, né, da mulher, é uma região diferente de qualquer outra parte do corpo da mulher. E ela precisa de cuidados especiais. Então, a primeira atitude é arejar mais, então, usar mais saias e vestidos. Por isso que dei o nome da campanha de Saia com Saia. Excelente nome! Ótimo! Mas, né, temos peças de roupas tão saudáveis quanto a saia e os vestidos, que são as calças soltas, né, com aquele gancho mais longe da vulva, que na perna você não fica com aquela coisa grudada. De vez em quando, Ana, nenhum problema, né, usar uma calça jeans, uma legging, o problema é isso todos os dias. E a praticidade da mulher trabalhar e cuidar da casa, né, e aquela mulher real, né, ela põe um jeans, ela tá preparada meio que pra tudo. Infelizmente, isso não é um bom hábito pra saúde íntima. Abafar demais vai trazer consequências, né, que eu listo como oito problemas evitáveis em saúde íntima. Então, a atitude número um, usar mais saias e vestidos, as bermudas, os shorts e as calças soltas, de tecidos mais leves, né. A segunda atitude, Ana, é super fácil e é, nossa, faz um sucesso, é dormir sem calcinha. Ah, adoro! Não custa nada, né? Poxa vida, você já tá ali dormindo, você vai aproveitar aquelas horas todas durante a noite pra deixar a vulva respirar e toda a região íntima respirar, de uma maneira geral. Então, assim, eu faço uma comparação com o pé, né, se você ficar na meia e no tênis, na meia e no tênis, você vai ter chulé. E olha que o pé não tem urina, não tem pelos, não tem dobrinhas, né, então a vulva abafada causa muito mais problemas do que um pé abafado. Pra você ter ideia, a cistite são uma das causas, um dos problemas causados, né. A terceira atitude é usar as calcinhas adequadas. Elas ficam grudadas na nossa vulva o dia todo, então elas precisam ser de um tecido que favoreça essa ventilação e a absorção da nossa umidade natural. Então, se eu tiro a umidade de mim, eu melhoro a oxigenação, eu melhoro a ventilação da vulva, né. Então, eu favoreço que só as bactérias boas vivam ali e não as nocivas pra gente. E a quarta atitude é praticar corretamente os hábitos de higiene, que eu explico um por um. Higiene, Ana, nós podemos conceituar como todas as medidas que eu faço para melhorar o meu bem-estar íntimo. Então, a depilação tá ali, o sabonete correto, qual o produto correto que eu uso para fazer essa higiene. Na higiene, a vestimenta, então ela é um conjunto, né, as mulheres que usam, por exemplo, lubrificantes, produtos eróticos, tudo tá relacionado à higiene íntima da mulher. Então, eu ensino, por exemplo, como que é após a evacuação, como que nós devemos fazer higiene no período menstrual, como que é no dia a dia, após as relações sexuais, que é um assunto que a gente geralmente não aprende tanto com mãe pra filha, porque às vezes a mãe também não recebeu essa informação, né. Então, tava faltando alguém falar abertamente sobre intimidade. Muito bom. E é um tipo de assunto que é tão natural da vida, do dia a dia nosso, né, e até não vejo porquê não poderia se falar nos colégios, nas escolas, né, na educação sexual das crianças. Também não vejo porquê, Ana. Também não vejo. Tô lutando muito, tô trabalhando pra isso mudar. E eu vejo também, assim, a gente pode falar um pouquinho até dos homens também, né, é bacana deles também saberem dessas dicas, porque interessa a todos, né. Sim, no meu canal eu fiz um pra eles, né, como fazer corretamente a higiene íntima masculina também tem, porque os maridos estando bem, os parceiros estando bem, eles também vão deixar suas esposas bem e vice-versa, né, suas namoradas, e as namoradas bem também vão deixar os parceiros bem, então o casal em si, né, se favorece demais com essas informações. Um cuidando do outro, né, tá certo? Um cuidando do outro. Então, essas, e veja, né, todas essas dicas, né, que você traz pra nós, são aspectos muito simples, né, de colocar em prática, e é uma questão só mesmo de se habituar a fazer diferente, e ver os benefícios. Exato. E colher os benefícios dessas novas atitudes, né. Exato. Enquanto eu pensar sempre do mesmo jeito, que eu tenho que usar o sabonete em barra, que eu tenho que usar aquela calça apertada, que eu não fico bonita, ai doutora, mas eu não fico bonita de saia, ai doutora, essa calça aqui, eu fico gorda com essa calça. E porque ela tá naquela mentalidade que ela se vê de uma forma errada, porque ela tá projetando uma mudança, e ela não gosta daquilo que ela tá projetando, mas ela tá projetando errado, né, e a partir do momento que ela muda o mindset, e passa a praticar, Ana, nas primeiras, na primeira semana, nos primeiros sete dias, já consegue observar melhor a quantidade de secreção, e alguns outros sintomas. Verdade. São as crenças limitantes que a gente chama, né. Crença. A pessoa às vezes não sabe nem por que ela tá tendo tanta resistência pra mudar. E às vezes quando ela vai olhar isso, fala, é uma informação, uma frase, uma coisa que disseram pra ela, algo que aconteceu, que ela colocou aquilo tão profundo lá dentro da cabeça dela, que fica travando. Doutora, eu não consigo ficar sem o meu protetor diário de calcinha. Eu não consigo. Tenta. Você vai trocar várias calcinhas no primeiro dia, você vai trocar várias no segundo, no terceiro você já vai trocar duas, no quarto você vai trocar uma. Então, é realmente estar disposto a querer mudar e melhorar. Mudar pra melhor. Então, precisa mesmo fazer umas coisas diferentes, fazer, se predispor ao esforço. Exatamente. Um pouquinho diferente cada dia. E também, Ana, o que eu vejo, além dos tabus, a cultura popular, ela tem muitos vieses, né? Então, a minha bisavó lavava assim, a minha avó lavava assim, e eu lavo assim. Mas você não sabe por que você tá lavando, você só tá repetindo uma coisa que te ensinaram, né? Então, vamos abrir a mente, porque hoje em dia temos novos estudos científicos, Ana, né? Olha só, a evolução da higiene, dos cosméticos, a evolução da ciência, né? Não só da medicina, como também dos produtos que usamos da parte farmacológica. Então, tudo melhorou. Nós não podemos ficar achando que aquele banhinho de assento, com vinagre, isso já era. Ufa, que bom! Ufa, que bom! Tem umas coisas que é até bom abrir mão, né? Muito bom! Agora, a gente fala muito aqui da mudança de mindset, de três vertentes, né? Que ajudam a pessoa a pensar de um modo diferente. É ela se habituar ao novo, né? Ou ela se abrir para as coisas novas, por exemplo, várias dessas atitudes, né? Que você trouxe para a gente. Ela também se abrir ao diferente. Então, às vezes tem uma coisa que, por exemplo, uma mulher pode ver uma prática de uma a outra, e falar assim, nossa, mas que estranho, que esquisito. Então, estar mais aberto para o diferente também ajuda, né? Na mudança do mindset. E também a predisposição, relacionamento positivo, consigo mesmo e com outras pessoas. Saber se relacionar de uma maneira positiva. Então, a partir dessa análise, né? Da relação com o novo, com o diferente, e com as outras pessoas, consigo mesmo e com as outras pessoas, a gente consegue ter uma ideia do quanto a pessoa está mais aberta ou não, né? Para uma mudança de mentalidade, uma mudança na forma de agir. E o que eu vejo é que lá nas suas campanhas, né? No seu trabalho, você acaba trabalhando todos esses elementos, né? Todos esses componentes. Exatamente, Ana. Como eu falei, eu gosto de pegar pela sensibilidade. Eu chego pelo coração, né? Então, a mulher, ela já vai chegar para mim, já fragilizada. Doutora, eu não aguento mais. Eu já fui em 15 médicos, eu já tomei esse. Elas levam para mim as caixinhas, Ana. Meu coração parte. Ah, já usei isso, já usei isso, já usei isso. E elas já chegam com o diagnóstico também. Doutora, eu vim aqui. Hoje, né? Todo mundo no Google. Elas já chegam com o diagnóstico, o diagnóstico delas é assim. Doutora, eu já vim aqui porque eu tenho corrimento recorrente. Não, não é. É o mesmo que no sarô, né? Então, não adianta eu fazer o tratamento, usar lá a pomada, o creme vaginal que o médico prescreveu e tal bonitinho antibiótico e depois eu continuar fazendo tudo errado. Usando o sabonete errado, abafando demais, etc. Que eu comentei aqui. Não vai sarar, Ana. Então, às vezes é o mesmo, não é um recorrente. É o mesmo maltratado, né? Então, hoje em dia, através da biologia molecular, nós chegamos no genoma, não chegamos? Olha que fantástico. Mapeamos os genes humanos. E hoje nós chegamos no microbioma, que são os genes das bactérias que vivem no nosso corpo, Ana. E meu queixo caiu quando eu ouvi a informação no estudo científico dizendo que o microbioma é 150 vezes maior que o genoma, Ana. Ou seja, a quantidade de bactérias que existem no nosso corpo vivendo em harmonia com a gente, essa quantidade é necessária para o nosso bem-estar. E a gente destrói essas bactérias, né? Lavando dentro da vagina, usando antibiótico por conta própria. A automedicação é coisa que me deixa também irritada. Porque elas chegam de um jeito de já usei isso, já usei, já usei, já usei. Então, elas nem sabem. Eu falo assim para ela, olha, se você já usou tanta coisa por conta própria, fulana, deu certo? Por que você não viu antes que não estava dando certo? Então, a procura pelo médico acaba sendo tardia, depois dela sofrer um monte, né? Então, eu sensibilizo, eu falo, olha, você pode viver sem nenhum corrimento. É isso que eu quero, desejo para você. Você tem condições, o seu organismo não foi feito para ter corrimento, para ter cistite de repetição, para ter ardências, para ter coceiras, para ter dores às relações sexuais. O seu organismo foi feito para viver em equilíbrio e muito bem. Vamos reequilibrar isso de novo, né? Eu acho que às vezes tem uma coisa assim de... A pessoa se acostuma tanto com certas características, né? Ou acha que aquilo é normal, né? Então, poxa, é normal, né? Minha mãe sempre usou o tal do absorventezinho, então é assim mesmo, né? Tem que usar. Então, todo mundo usa calça, então é para todo mundo usar. É assim mesmo, é desse jeito. E piora ainda, nesse meu assunto, na campanha, piora, porque como é de intimidade, ninguém põe no Facebook. Gente, estou com corrimento há três anos, nada melhora, socorro, ninguém põe, né? Põe lá no Facebook que está passeando, que está comendo gostosinho uma jantinha com o namorado, né? Ninguém vai colocar essas coisas no Facebook. Então, a intimidade já... O assunto da campanha, ele já entra aí. É um assunto cheio de vergonhas, cheio de nojo. As mulheres têm nojo do próprio corpo, né? Elas, ai, doutora, não quero ver, não. Ah, não. Ai, não gosto disso, doutora. Olha aí, um tema bem legal, né? Para mudança de mentalidade, né? Então, todos esses lados eu tenho que trabalhar, né? E o resultado me motiva tanto, me realiza tanto que eu não consigo parar. Tem algum caso, assim, que você possa mencionar? Tem vários. Assim, sem... Não precisa revelar, né? O nome das pessoas. Mas nessa questão de... Por exemplo, esse lado que você falou, trouxe agora, que é bem interessante, né? Da mulher, que às vezes não se sente bem com o próprio corpo, que tem nojo, que tem, né? Tem, assim... Começa, Ana, que anatomicamente a nossa vulva e vagina já são escondidas da gente mesmo. Anatomicamente já está escondido. Então, como que eu vou me relacionar com o órgão escondido? Aí vem as piadas, aí vem aquela... Apelidos que tem cheiro de bacalhau, ah, a coisa está preta, não é assim? É. As palavras que se falam, né? Para a nossa região íntima, para a vulva e para a vagina são palavras com humor mais negro, vamos dizer assim, né? Então, a mulher aprende desde pequenininha que aquela região não é uma região muito bonita. É feia, tem isso, tem aquilo, não é? A gente não... Acontece muito, né? Acontece muito. Então, anatomicamente está escondido, a gente ouve dizer que não é uma região muito bonita, então, se relacionar com a nossa vulva e vagina se torna difícil, né? E aí, eu não quero muito saber desse assunto, não. Ai, tenho vergonha, não vou falar. Aí, começa a sair uma secreção, ai, tenho nojo, eu não vou contar para ninguém que eu tenho isso, que não vão achar que eu sou uma pessoa que não me cuido, não é, Ana? E aí, cada vez vai trazendo mais empecilhos para que ela tenha realmente saúde íntima em plenitude, né? Que ela viva realmente com a sua região íntima saudável, né? Aí, você me pediu um exemplo? É, se tem alguma coisa assim que a pessoa possa... Nossa, eu tenho dois dessa semana, né? Oh, que legal. Tem vários no canal, se alguém tiver curiosidade, leiam os comentários, é muito bonito. O Instagram também tem bastante. Tem aqueles destaques do Instagram, eu fiz um de depoimentos, tem no meu Facebook também, é uma grande coleção de depoimentos, mas eu estou com dois, né? Mais recentes essa semana. Uma paciente de 48 anos, né? Olha quanto já sofreu na vida, e ela veio consultar comigo depois de muito se automedicar, porque ela já não tinha mais esperanças de sarar. Chega um momento que é tão... Vai num, vai no outro, vai no outro, ela já não tem mais esperanças de sarar. Então, ela mesma repete. Ó, já repeti esse, agora eu vou repetir aquele. Bom, ela chegou pra mim, né? Ela fez o retorno essa semana. Então, foi lá por abril com quatro cistites seguidas em seis meses. Em seis meses, ela tomou quatro antibióticos diferentes, teve infecção urinária quatro vezes. Acabou com a flora todinha, né? Eu te falo, eu escuto histórias assim, meu coração parte, né? E aí, eu fui perguntar, qual sabonete que você usa? Em barra. Você usa calcinha de algodão? Não, só de lycra é aquela que aperta a barriga, doutora. Hum, né? Quando você dorme, você dorme com ou sem calcinha? Ai, eu durmo com? Não consigo, doutora, dormir sem calcinha. Deus me livre, parece que tá faltando alguma coisa. E que roupa que você... Ai, eu só uso calcadinhos, eu não gosto de sar, é porque eu tenho uma varíze aqui, porque eu tenho não sei o que aqui. Ana, ali você nunca vai sarar. Mas olha só que interessante, essas perguntas que você faz, é muito raro você ouvir um profissional de saúde dessa área fazer essas perguntas. Tá mudando? Ai, que bom. Aos pouquinhos vamos conseguir. Legal. E com programas como o seu, com canais como este, e que a gente tá multiplicando essas informações. Realmente. Mas como acabou, que eu acabei me tornando referência em saúde íntima, acaba que chega isso pra mim, né? Então, a gente também tem que ver a mulher como um todo. Eu não posso simplesmente tratar uma doença, eu estou tratando uma pessoa. Você entendeu a minha visão da medicina? O médico não trata doenças, a gente trata uma pessoa, né? Então, é necessário, às vezes, uma depressão, não é uma depressão, ela tá ali por uma outra razão, uma mágoa. Você perguntar um pouquinho, se você tiver paciência, de escutar um pouquinho o paciente, tá ali, né? Uma maneira que você pode ajudá-lo, né? A tentar decifrar o que ele tá te dizendo. Um corrimento, às vezes, não é só um corrimento, é um problema conjugal, é um problema com a mãe, sabe, Ana? Tem aspectos de estresse, então, que podem afetar também, né? Tem, tem. Tem sim. Então, assim, não é só as quatro atitudes, né, que são as salvadoras da pátria, que vão resolver tudo, né? Existem outras razões, de problemas ginecológicos, vulvares e vaginais, que estresse é com certeza um deles, né? O tabagismo, múltiplos parceiros, ah, não praticar o sexo seguro, claro, isso tudo também causa problemas ginecológicos, né? Muito bom. Você falou que tinha dois casos. Dois casos. Então, essa eu não terminei. Aí, com quatro, eu falei assim, olha, então tá. Fui lá, examinei, mediquei, falei assim, o seu tratamento é essa medicação, e mais eu pego uma, eu tenho um bloquinho colorido, que ela já vai chamar a atenção delas, né? E eu coloco. Dormir sem calcinha. Usar o sabonete. Faço, sabe, Alistinha? Você fala aí, você vai fazer tudo isso e volta no retorno. Ah, Ana, até hoje não tive nenhuma que falou assim. É rápido até então o retorno. É, realmente. Você volta, você traz o pH ao pH normal, né? O pH da vulva é, é ácido, você usa o produto que vai deixar ele ácido, e aí, consequentemente, as bactérias que precisam viver ali vão encontrar o ambiente. A gente dá uma arrumadinha na microbiota, né? A gente vê como tá o intestino, essas coisas todas. Então, realmente, a gente só dá uma organizada. E aí, essa paciente fez tudo e tava maravilhada. Fez, então, essas duas, duas casas. Uma voltou ontem e outra voltou hoje. Aí, a outra, ela tem 52. e é parecido também, né? Ela já se automedica, são dois casos muito parecidos. E eu falei, fiz a listinha, faz as quatro atitudes, coloquei ali, como se fosse uma receita médica, mas não é, né? São orientações básicas. Elas voltam realmente, doutora, eu não tive mais nada, tô muito feliz, né? A vida sexual melhora, né? Porque dói, Ana. Você ter uma vaginite e praticar a relação sexual machuca a mulher. Acaba que ela não quer mais nem saber daquilo, né? Então, gera um montão de problemas. Você vê também, assim, a repercussão desse trabalho já mais, por exemplo, para as adolescentes, nas crianças também. Imagino, né? Que uma mulher com seus 50, seus 40 e tantos anos, ao ter todas essas informações, vai repassar isso também, né? Para outras gerações. Ela não vai querer para a filha dela o que ela passou, né? Então, eu tento levar uma linguagem da campanha para todas as idades. E no canal, tem também orientações desde o desfraude, desde como cuida da bebezinha, da vulva da bebezinha, aquele período do desfraude que a mãe, né? Fica perdida, não sabe como que cuida. Tem já informações. Eu procuro levar para todas as idades. Mas eu quero sensibilizar e conscientizar a mãe que ela nem compre uma calça jeans apertada para a sua filha. Porque daí ela nem vai saber o que é calça jeans apertada, né? Ela não vai gostar de usar isso. Então, usar outros tipos de calça, uma calça soltinha, um moletom agora para o inverno. Nossa, tem... A moda está tão legal, ela está tão a nosso favor, né? E eu não vejo tanto mais assim nas lojas só jeans. Lembra? Antes era só jeans. Agora você tem as calças com amarradinho na cintura, aqueles bolsos assim, bolso faca, as calças sociais de preguinha. Ai, eu adoro. Gente, vocês não estão vendo, mas a doutora Laura está aqui com uma séria super elegante na entrevista. E eu estou fazendo tudo errado porque eu estou de calça jeans. Olha, muito bacana. Olha, brigadíssimo por vir aqui. Muito bacana as informações. A gente tem uma preocupação aqui, ou uma pensão, na verdade, aqui no canal do Software Mental, de procurar trazer temáticas diferentes, ou práticas diferentes do dia a dia, para as pessoas observarem como a mudança de mindset ou a mudança de mentalidade, ela é importante e ela se aplica a várias áreas da vida. A gente falou já bastante vezes aqui sobre questões de trabalho, sobre aspectos emocionais, a pessoa lidar com ela própria, lidar com outras pessoas. E é muito bacana a gente estar tendo essa oportunidade de conversar contigo para falar do cuidado com o próprio corpo, do ponto de vista aí, nesse caso agora, da saúde da mulher. Então, é muito interessante a gente, quando consegue abrir a mentalidade, se abrir para coisas novas, a gente olha tudo com outro olhar, desde o próprio corpo, até as próprias emoções, até a relação com o mundo e com outras pessoas também. Isso vai se expandindo para outras coisas. Exatamente, Ana. Eu acho que o segredo não é olhar para fora, olhar para dentro. Está tudo aqui, né? Está dentro da gente as respostas que a gente procura e a gente olha muito para fora, é tudo fora, fora, fora. Eu penso isso, né? Então, quando eu olhar para dentro o que eu sinto, por que eu faço o que eu faço, por que eu repito as mesmas coisas, né? Tentar buscar isso, com certeza, vai dar uma boa melhorada. E está também relacionado à autoestima, né? Às vezes, precisa dessa chavezinha ser virada, peraí, vou olhar, vou virar a minha maneira de olhar, vou mudar a minha maneira de olhar, vira essa chavezinha, aí é um benefício atrás do outro. Muito bom, acho que podemos ficar aqui com essa sua frase de finalização? Podemos, podemos. A questão da autoestima, né? E dessa questão do cuidado de olhar para si, né? Olhar para dentro primeiro, antes de mais nada. Eu falo que a campanha Saia com Saia é uma campanha de autoconhecimento, autoestima. Eu me conhecendo, eu vou me amar mais, né? Autocuidado, olha só, empoderamento feminino não é só uma campanha de saúde, né? E também de feminilidade, porque não, né? de desfilar um pouquinho mais elegante por aí. Muito bom. Muito obrigada. Oh, não é um prazer para mim. Aprendeu o caminho. Aprendi. Muito bacana a sua participação. Queremos aí falar mais. Vamos ver aí a gente falar mais para frente, mais vezes. Gente, lembre-se de seguir lá então o canal. Pode repetir? É o Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia, esse é o YouTube. Os Instagrams é o Saia com Saia, e o outro se chama Saúde da Mulher, são os dois Instagrams. A gente vai colocar aí na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube, e para quem está ouvindo aí nos podcasts, Spotify, iTunes, etc. Já pegaram aí a fala, então vocês só procuram lá e vão encontrar. E quando esse vídeo, esse áudio estiver no meu canal, queridas seguidoras, sigam também o Software Mental, que tem mais assuntos legais, vocês vão gostar. Eu adorei. Muito bom. Muitas graças, então. Minha gente, então vocês já conhecem aqui, a gente está sempre toda segunda-feira com um novo episódio no ar. Se você quiser dar uma testada aí, como é que está a sua capacidade de mudar, se a sua mentalidade está mais flexível, mais disposta à mudança, faz lá o nosso diagnóstico de mindset, é só entrar no nosso site, www.softwaremental.com.br, e aí você vai ter uma ideia de como é que você está, e também das suas crenças limitantes. De repente tem uma criança lá atrapalhando. Tem uma lá atrapalhando. Ah, minha perna é feia, eu fico gorda de saia, qualquer coisa assim. Isso. São as que eu mais ouço. Não sai tão detalhado assim, mas isso é parecido. Tá, isso aí, gente. Então dá uma olhadinha lá, aproveita e já vai ter uma ideia de como é que está o seu mindset pessoal, tá bom? Então, nós nos vemos no próximo episódio. Muitas graças pela presença, pela audiência de vocês, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.